Amores, tudo bem com vocês? Desculpem se fizer erro, se tiver alguma coisa batendo ou tranquilador, mas enfim, gente, hoje, como vocês puderam ver pelo título, eu vou fazer um tour pelo meu carrinho auxiliar, aqui vocês não estão conseguindo ver direito, mas eu já vou mostrar completar os próximos, tá? Por que eu decidi postar esse vídeo aqui para vocês? Porque muitas manicures que me seguem, ou estão começando agora, ou tem curiosidade de saber como que eu faço o meu atendimento aqui no meu espaço, né? Refere então serviço de cutilagem, então no meu carrinho auxiliar eu tenho tudo o que eu preciso para fazer esse tipo de serviço, tá? Esse tipo de atendimento, então eu vou compartilhar com vocês um tour de tudo que tem no meu carrinho auxiliar, dando dicas dos produtos que eu uso, marcas que eu uso, que eu confio, e mostrando todo o passo a passo de como é feito o meu atendimento aqui, tá? Espero muito que vocês gostem das dicas e é isso, vem comigo! Então, meus amores, esse aqui é o meu carrinho auxiliar, ignorem meu celular carregando aqui, ó, aqui de lado tem a cirandinha, né, que eu trabalho, ó, e tem também esse apoio de perna aqui para os clientes, né, como o nome diz, apoiarem a perna, tá certo? Para ficar mais confortável, ele é apaixonado, enfim. Bom, e aqui como eu falei a vocês, eu tenho tudo o que eu preciso para fazer o atendimento de cutilagem, então eu vou começar mostrando a vocês essa parte aqui de baixo, que é o que tem menos coisa, tá bom? Ó, um borrifadorzinho com água comum, né, água normal, para poder ir amolecendo as cutículas da cliente, caso precise, tem o pedicure elétrico, eu uso esse aqui da Megabel, em todos os meus atendimentos de pedicure, tá? Bem completinho, aqui, como o nome diz, é pedicure, é cuidado com os pés, não é só com a cutícula e com as unhas, não. Então, essa lixa elétrica de pedicure é essencial no meu serviço, então eu sempre utilizo, tá? Creme hidratante, eu uso esse aqui da Repose, que contém ureia, mas eu também uso a parafina, tá? Depende do grau de hidratação que essa cliente está precisando nos pés, mas geralmente eu uso esse aqui, que contém ureia, certo? Bom, nessa parte de baixo, eu tenho isso aqui, na parte de cima, vou puxar aqui mais para perto da gente, ó, na parte de cima, eu utilizo, começo o meu atendimento com esses pre-higienizador mãos e pés da Repose, ele é maravilhoso, tem óleo de melaleuca, salvia e hortelã, eu utilizo aqui para pedicure e para espada dos pés, tá? E também para o procedimento de rejuvenescimento de mãos, ambos da Repose. Tem aqui, ó, um chinelinho descartável, que às vezes a cliente vem de sapato fechado ou de sandália de salto, então é melhor ter um chinelinho descartável para ela não borrar as unhas, eu vou montar aqui rapidez, ó, para vocês verem, é só destacar aqui, aqui e, ó, tá montado o chinelinho, tá vendo? Ui, deixa eu montar direitinho, ó, pronto, aqui ó, e aqui tá montado o chinelinho, e aqui é tudo incluso no pedicure e no espada dos pés, tá? Eu não cobro a parte para cliente usufruir isso aqui não, tá tudo incluso, elas não pagam nada a mais por isso, tá? Deixa eu ajeitar bonitinho aqui como tava, pronto. Aqui na frente tem acetona e algodão, que inclusive estou precisando encher aqui a acetona, acetona e algodão, e aqui eu tenho um organizador com todos os outros ícones, eu sou meio metódica assim, com organização, tá? Então o que é que eu tenho aqui, ó? Amolecedor de cutículas, quando precisa, porque às vezes essas duas não vem com tanto creme, então eu tenho isso aqui para me auxiliar, esse é da Risqué Technology, creme para mãos dois em um, porque ele hidrata e também é amolecedor de cutículas, eu posso usar para ambos os efeitos. Um hidratantezinho de cutículas, esse aqui eu uso nos pés após a blindagem, tá? Uso na cutícula. Uma lixa polidora, buffer, geralmente para passar na unha do pé da cliente, eu passo o serumzinho da Risqué e passo o buffer para tirar aquelas manchinhas brancas de esmalte velho, super funciona. Ah, as lixinhas, as lixinhas refis do pedicúrio elétrico, aí ela tem aqui, ó, ela é mais grossinha, ela é mais fininha, vai depender aí de como está o pé da cliente, se está muito grosso, está muito fino, então eu vou adequando aí com o ademimento, tá? Isso aqui, isso aqui é descartado, tá? Usou naquele jogo forte. Bom, mais o que? Isso aqui é pedra homem, mas como aqui eu não faço bife, então isso aqui é só de feito. Estudem a anatomia básica das unhas, que vocês vão parar de fazer bife na hora, tá? Tem vídeo aqui no canal. Bom, aqui são os kits de cutilagem que eu tenho disponível. Eu tenho esses aqui com esfoliante, tá? Meu serviço de pedicúrio e manicúrio são com esfoliação, tá? Então aqui, ó, tem esse aqui, que é para cuidado das mãos, com esfoliante. Esse aqui é cuidado das mãos sem esfoliante. Esses aqui são para os pés com esfoliante e esses últimos dois aqui também é cuidado dos pés, só que sem esfoliante, tá? Esses aqui estão com a toalhinha descartável por fora, porque não vem completando. Feito esse aqui vem, tá? Nesse kitzinho aqui, ó, eu botei a toalhinha por fora, mas dentro dele vem um par de luvas com creme esfoliante, vem palito descartável, lixinha descartável e a toalhinha eu tenho que colocar por fora, tá? Então eu coloco assim. Tudo aqui é descartável. É uso exclusivo da cliente. Quem usou é descartável em seguida. Já essas daqui vem o par de luva, a lixinha para a unha, o palito e a toalha, tá? Mesma coisa aqui dos pés, ó, coloca a toalhinha à parte, porque nesse vem o par de botinhas com o creme esfoliante, vem palito descartável, lixinha descartável e aí eu tenho que complementar com a toalha. E esse aqui vem completão, vem o par de sapatilhas, a lixa, o palito, a toalhinha descartável e também vem uma lixa para os pés, tá? Amarelinha refio, mas aí eu não utilizo ela, eu prefiro o pé de cura e a médio. Então é isso, minha gente. É isso que tem no meu carrinho auxiliar. Alicates, afastadores de cutícula e palito inópolis, fica tudo dentro da estufa, esterilizadinho e aí eu só tiro mesmo na hora do atendimento. Mas de resto, tudo que eu utilizo, está tudo aqui. Amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixa o teu comentário aqui, porque com certeza eu explico que você tá. E claro, se tem algum produto que você não viu aqui, mas você me indica, coloca o teu comentário aqui abaixo, porque eu vou amar saber a toalhinha, certo? Não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Deixa o teu like e claro, me acompanha nas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo que é adeus oficial. E o meu Instagram, profissional de unhas, é o ateliapriandressa. É um Instagram novo, mas vai crescer, mas a gente já fez. E também me acompanha no blog, que é o priandressa.com. Um beijo, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.